E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Rage Shadow Legends E hoje eu tenho um vídeo muito massa pra trazer aqui pra vocês, talvez seja um pouquinho mais longo Eu quero trazer aqui uma semi-masterclass sobre tunes pra chefe de clan Então eu vou falar hoje sobre composições 2 pra 1, 4, 3 e 1 pra 1 E por que que você deve escolher qual dessas composições Eu vou explicar por que que você deve escolher uma ou outra composição Pra você tentar achar aí dentro da sua conta qual das composições que vai te ajudar mais E eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta lá do meu site Que com certeza vai te ajudar muito, muito, muito aí pra você criar o seu próprio tune aí no seu time, beleza? Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Muito bem, muito bem clan, então vamos aqui começar com as composições Eu tô aqui no meu site e eu já fiz o meu login Galera, fazer o login aqui no site é super simples e super importante Porque com esse login aqui vocês vão ter acesso, por exemplo, ao salvamento de composições Então vocês vão poder salvar as composições de vocês Compartilhar essas composições com seus amigos aí, se vocês quiserem, nos grupos E também pra vocês verem composições compartilhadas Vocês tem que tá com o login feito, tá? Então façam o login de vocês aqui, é gratuito, super facinho Vocês vão vir aqui na calculadora de velocidade do chefe do clan, tá? E aqui vocês vão poder trabalhar o tune da composição de vocês Que é o que eu quero mostrar pra vocês hoje Por que que eu quero montar um tune, Yang? Por que eu não quero simplesmente jogar meus campeões ali os mais rápido possível? Porque daí a gente pode idealizar e tirar o máximo de proveito de cada habilidade dos meus campeões Por exemplo, um campeão que coloca contra-ataque Se ele não colocar contra-ataque na hora certa Você vai acontecer que, às vezes, um campeão vai tá com contra-ataque Às vezes não vai tá, às vezes ele vai tá forte, às vezes não vai tá Às vezes ele vai tá com aumentar a defesa, às vezes não E isso vai bagunçar toda a sua composição É legal que você consiga coordenar as velocidades dos seus campeões Pra que você possa trabalhar com aquelas habilidades nas horas corretas E tirar o máximo de proveito daquilo Se você tá acompanhando aí, nas últimas semanas eu fiz diversos aprimoramentos Onde eu bati 40, 45, 30, 35 milhões no Ultra Pesadelo Com equipamentos não tão fortes Por quê? Porque eu sabia idealizar e tirar o máximo de proveito de cada habilidade Beleza? Hoje a gente vai falar de três principais tipos de composição Certo? E eu já quero mostrar pra vocês aqui A nova ferramenta que faz parte aqui da calculadora de velocidade Então você vai poder vir aqui em Minhas Formações Aqui você vai poder salvar as formações de vocês Eu já tô com um monte de formações aqui salvas pra mim Essas daqui são só pra mim Mas se você vir aqui nos presets da comunidade Você vai ver composições que eu tô montando Pra deixar pronta pra galera Então você pode vir aqui Essas composições que tão aqui na tela de vocês agora Já vão tá prontas aí pra vocês Se vocês logarem com outra conta Se vocês logarem a conta de vocês agora Vierem aqui e clicar em presets da comunidade Você já vai achar essa lista de composições que tá aqui E aqui eu já listei algumas das composições que eu vou comentar pra vocês hoje, tá? Vamos começar com a composição mais simples de todas Que é o que a gente chama de 1 pra 1 O que significa 1 pra 1? Significa que cada campeão vai tá tomando um turno Pra cada turno do chefe do clã Ah galera, muita gente me perguntou também Por que que saiu aquele botão aqui de campeões Que funcionavam na calculadora, né? Os campeões suportados Porque agora quando você escolher aqui um campeão que não tá suportado O senhor da guerra O senhor da guerra não tá suportado ainda na calculadora Ele tá aparecendo aqui, ó Não suportado Agora quando você colocar um campeão que tá suportado Ele não vai aparecer isso, tá? A gente tá muito rápido colocando os campeões suportados aqui na calculadora Então já já vai ter todos os campeões Ou praticamente todos, tá? Vamos falar aqui da composição Então o que que é uma composição 1 pra 1? É isso aqui, ó Se você for ver esse padrão aqui Deixa eu botar um campeão qualquer Se você for ver esse padrão aqui, olha só O campeão toma um turno, um turno, um turno, um turno, um turno E o chefe do clã toma um turno E assim a gente repete pra sempre esse padrão, tá? Ah, e se você tá assistindo esse vídeo aqui E não assistiu a minha série sobre como usar a calculadora do chefe do clã Ela é toda apresentada na calculadora do Deadwood Jedi Mas as regras lá você pode usar praticamente todas iguais pra cá Então eu sugiro que se você não tá entendendo Corre lá e assiste lá e depois volta aqui, tá? Qual que é a vantagem de você fazer esse tipo de composição? As velocidades são muito de boas A velocidade do chefe do clã no ultra pesadelo é 190 Então se você colocasse entre 191 e 210 Você vai ter sempre essa rotação aqui igual, tá? Tem até uma forma mais fácil Se você botar entre 171 e 190 Se você colocar todo mundo assim, olha só o que que acontece Você perde o primeiro turno Então o chefe do clã vai começar batendo já Mas depois tudo se regula e fica assim Então você pode fazer uma composição 1 pra 1 Com 170 de velocidade O que facilita muito E se você vai usar pro pesadelo, vale a mesma coisa O chefe do clã no pesadelo ele tem 170 de velocidade Então você pode colocar até 160, 170 de velocidade no pesadelo Que vai ficar essa mesma formação aqui E se você colocar, por exemplo, entre 170 e 180 Vai ficar aquela outra formação que a gente tinha mostrado Isso tudo pro pesadelo, tá? Pro ultra é isso aqui Qual que é a vantagem além da velocidade? Bom, você tem uma ordem que você pode seguir Então você poderia, por exemplo, colocar o seu campeão de dano No champ 3 aqui Outro campeão de dano no champ 4 Você poderia colocar esse último campeão como um campeão de contra-ataque Ou um campeão de aumentar defesa, tá? Funciona legal Qual que é o maior problema disso aqui? Normalmente as habilidades elas duram 2 turnos Em uma composição que habilidades duram 2 turnos Se você não colocar por último aqui Você vai ter problemas onde o seu campeão não vai estar protegido na próxima rotação Vou mostrar pra vocês com um exemplo prático Bom, então montei um time aqui com esmaga crânios, tatura, 3 campeões de dano Então olha só o que acontece, clã O esmaga crânios, a tatura vai colocar aqui o aumentar defesa e a proteção contra malefício, certo? A gente vai trazer essa proteção contra malefício Ela é importante contra afinidade verde Sempre é bom ter alguém que limpa os malefícios da afinidade verde Ou alguém que vai bloquear, certo? E aqui o esmaga crânios vai colocar o contra-ataque E ele vai colocar o imortal e a proteção de aliados O que vai acontecer no próximo turno? Olha só O esmaga crânios já vai estar sem a proteção contra malefícios E sem o aumentar defesa pro AOE 2 Por quê? Porque a tatura tá tomando turno aqui, certo? E também a gente vai estar sem a proteção pro atordoamento Pro atordoamento, inclusive, a gente não tem proteção praticamente nenhuma A Yang, então vamos aumentar um turno de delay aqui na tatura Pra ela usar o aumentar defesa dela aqui Se a gente fizer isso, o esmaga crânios não tem nem a proteção E nem o aumentar defesa pro atordoamento E ninguém vai ter aumentar defesa e nem proteção pro atordoamento Se a gente trocar aqui o jarang por, por exemplo, uma Godseeker Aniri Que vai estar funcionando aqui pra estender os benefícios A gente pode até trazer a tatura de volta aqui pra habilidade dela, né Pra ela colocar a habilidade dela aqui E a gente vai trazer a Godseeker aqui pra usar a habilidade dela aqui Beleza, o que vai acontecer? Aqui vai estar todo mundo com a proteção de aliados O esmaga crânios continua com aumentar defesa Continua com a proteção Pro atordoamento, o esmaga crânios vai perder a proteção E vai perder o aumentar defesa Então é isso que eu tô falando É muito difícil de você coordenar todas essas habilidades Imagina se você quiser colocar mais um Brogni aqui Um campeão de escudo, né Um Brogni da vida Você vai colocar o Brogni Ele vai dar o escudo dele aqui, por exemplo O que vai acontecer? A tatura e o esmaga crânios já não vão ter o escudo pro E2 Então, pra uma composição 1 pra 1 O grande problema é que Se você tiver muitas habilidades que você quer que todo mundo tenha ao mesmo tempo É muito difícil de você conseguir coordenar tudo isso, tá Um extensor de benefícios é muito, muito, muito bom Pro chefe do clã pra composição não imortais, tá Normalmente quando eu vou montar a composição não imortal pro chefe do clã Eu trago o extensor de benefícios que ajuda demais E lógico, né galera Tô usando aqui o exemplo do esmaga crânios Mas poderia trazer qualquer outro campeão aqui Poderia trazer um Torag Poderia trazer outros campeões aí que tem 3 turnos de tempo de espera E esse é outro problema das composições 1 pra 1 Você precisa de campeões que tem 3 turnos de tempo de espera A Fane aqui, coitado, olha só Ela vai colocar o diminuir defesa e enfraquecer aqui Antes do AWE 1, certo Aí depois ela vai usar aqui antes do AWE 2 venenos e diminuir ataque Depois ela vai bater com a 1 Quando voltar pro AWE 1, logo antes do AWE 1 Ela não tem o quebra-defesa e enfraquecer mais uma vez Então ela não vai conseguir manter o quebra-defesa e enfraquecer sempre Porque é 4 turnos de tempo de espera A mesma coisa que um campeão excelente pra chefe do clã é o Jareg Porque o Jareg coloca aumentar defesa e produção de aliados O problema é que são 4 turnos de tempo de espera Então numa composição 1 pra 1, por exemplo, já fica impossível de usar ele Porque ele vai ficar usando as habilidades dele de uma forma meio aleatória, certo? Então é realmente um grande problema pra mim a composição 1 pra 1 Eu acho que a composição 1 pra 1, ela pode ser um passo Pra quando você tá querendo criar suas primeiras composições aí Mas eu acho que ela é uma composição pra você já se planejar pra sair dela, tá? É... pra você não querer ficar nela pra sempre Eu acho que a composição 1 pra 1, ela é um quebra-galho Até um ponto onde você vai conseguir montar uma composição melhor E o que seria uma composição melhor então, Yang? Bom, uma composição melhor, na minha opinião, é uma composição 4-3 O que é uma composição 4-3? Eu já tenho alguns exemplos aqui pra vocês, ó Nos presets da comunidade, você pode abaixar aqui E você vai ver aqui que tem 3 opções de composições 4-3 Uma delas, o campeão que toma o duplo turno Que é o campeão que fica 4-3 Que ele vai rodar 4 turnos pra cada 3 turnos chefe do clã Ele vai rodar antes do AoE 1 Ou antes do AoE 2 Ou antes do Atordoamento Então eu já preparei essas 3 composições aqui pra vocês, certo? Download aqui Ele vai download sem nenhum campeão específico aqui Tomado, mas ele já tem umas indicações O campeão 4-3 é esse primeiro E esse campeão aqui vai ser o que tiver 1 pra 1 Mas que vai tomar o turno por último E qual que é a vantagem de usar a composição 4-3? Porque eu posso, por exemplo, trazer uma composição Onde eu vou ter um campeão Que com 4 turnos de tempo de espera E ele vai conseguir rodar as habilidades dele Bem certinho, certo? Então, por exemplo, posso trazer um Jareg Ou uma Sentinela do Túbulo Ou uma do Queselilito Então isso vai acontecer Outra vantagem muito grande de você usar um campeão Uma composição 4-3 É que você tem um campeão Que vai ter Vai tomar turno por último Antes do AoE que você escolher E no outro turno Vai ter outro campeão que vai tomar turno por último Então lembra que Tomar turno por último Ele é interessante Por causa de todas essas conformações Que a gente tinha comentado, tá? E eu acho que isso aqui é muito, muito forte Eu sou fanzaço De composições 4-3, tá? Eu vou dar alguns exemplos de campeões bacanas Que vocês podem usar 4-3 na composição de vocês Bom, como opção óbvia aqui Sentinela do Túmulo 4 turnos de tempo de espera Para aumentar defesa e bloquear malefícios Você pode tanto fazer ela rodar O duplo turno dela Antes do AoE 1 Quanto antes do AoE 2, tá? Se você vai fazer ela Como seu único campeão De aumentar defesa Eu sugiro muito Que você traga um extensor de benefícios Do que essa Lilitu Apesar de eu achar que ela tem usos bem melhores Do que o chefe do clã Ela é muito boa Para o chefe do clã, sim Ela traz bloquear malefícios Aumentar ataque Manto perfeito Que também protege muito o time Além da aura dela Que vai proteger 15% do dano Para todos os aliados E ela ainda facilita as velocidades Porque ela tem 19% de velocidade extra, tá? E como ela é 4-3 Você vai usar ela Eu usaria a Lilitu Apenas tomando o duplo turno dela Antes do AoE 1 E colocando um extensor de benefícios Para que eu possa estar protegido aí Durante todos eles Dessa forma também é fácil De direcionar o atordoamento Para a duquesa Lilitu O Jareg Como eu já tinha comentado Também é outro campeão Incrível para trazer 4-3 Proteção de aliados E aumentar defesa De 60% Em todos os aliados Por dois turnos Mais uma vez Eu sugiro que você traga Um extensor de benefícios Mas eu acho que com o Jareg Pode ser que não seja tão obrigatório Você trazer um extensor de benefícios Dependendo de quem é o outro campeão Que você vai estar trazendo O negócio é que para o Jareg Você vai ter que rodar ele De preferência Antes do AoE 1 Então antes do AoE 1 Você roda o 4-3 dele Cardiel na minha opinião É um campeão legal De rodar 4-3 também Principalmente porque Se você rodar o Cardiel 4-3 Com uma composição Onde você vai ter um extensor de benefícios Você consegue manter O aumentar ataque E o aumentar taxa crítica E o aumentar dano crítico Durante toda a rotação Além de você Se você mandar ele focar Na habilidade 3 A habilidade 2 dele Apesar de ser 4-3 Turma de tempo de espera Ela também vai rodar 4-3 Então você consegue Colocar o bloquear malefícios Na hora certa Eu diria que o legal Para ele É ele rodar 4-3 Antes do AoE 2 Tatura é um campeão Bem versátil E dá para você fazer ele Rodar tanto 4-3 Quanto 1 para 1 Tá? Mas rodando 4-3 Na minha opinião Ele tem uma pequena vantagem Que é o seguinte Você vai ter essa habilidade Que sendo colocada Sempre no mesmo lugar E você bota para focar Nessa habilidade Você consegue coordenar As duas habilidades dele Para acontecerem sempre No mesmo lugar Se você botar para focar Na habilidade 1 Você vai Aliás Na habilidade 2 Você vai fazer ele rodar Sempre 1 para 1 E aí a cada 3 turnos Ele coloca essa Se você botar ele para rodar Focando na habilidade 3 Ele vai sempre colocar A habilidade 3 Depois a habilidade 2 A habilidade 3 A habilidade 2 Dessa forma Rodando 4-3 Ele consegue bloquear E colocar O aumentar defesa Além de ele colocar O manto Sempre no mesmo lugar Eu sugiro ou antes do Aue 1 Ou antes do Aue 2 Se você estiver usando Um extensor de benefícios E para completar a comp Yang Quem que eu uso? Bom Esse 1 para 1 Por último aqui Ele vai ser o campeão Que vai colocar outra coisa Boa para o seu time O resto dos campeões Tanto faz Clã É importante que você Assista os meus vídeos Chefe do clã Para você E aprendendo a fazer Esse tipo de coordenação Eu vou montar aqui 3 composições Bem rapidinho Para dar exemplos Para vocês Bom Então vamos começar Com uma 4-3 Antes do Aue 1 Se liga aqui O que eu fiz Eu coloquei um Shareg Na posição do 4-3 Então o que ele vai fazer Aqui antes do Aue 1 Ele vai usar A2 Colocando proteção de aliados Em todo mundo E aumentar defesa Em todo mundo Para o próximo turno O Tatura Vai vir E vai colocar O bloquear malefício Para bloquear o malefício Da afinidade E também Esse bloquear malefício Ele dura Até o atordoamento Então vai estar todo mundo Protegido pelo atordoamento Além de ele recolocar O aumentar defesa Então todo mundo Vai ter proteção de aliados No Aue 1 E no Aue 2 E também Todo mundo vai estar Protegido contra malefícios Vai ter aumentar defesa Sempre Vai estar protegido Contra o atordoamento E vai ser tudo bem Bem bacana Um outro campeão Que eu poderia usar Aqui seria O Brogni O Brogni Ele também tem Essa proteção Contra malefícios De dois turnos E o que vai acontecer Com o Brogni Aqui Eu vou colocar ele Dessa forma E aqui ele também Vai me dar Essa proteção E o aumentar defesa Do Jareg Ele vai cair Então na hora Que tiver o atordoamento Ninguém vai ter Aumentar defesa Mas vai estar Todo mundo protegido Contra o atordoamento Também Acho que vocês Começaram a pegar A ideia aqui Do que eu quero dizer Com essa composição 4-3 Bom eu fiz uma outra Composição aqui Com a sentinela Torag E usei um extensor De benefícios Pra fazer isso aqui O Torag Vai colocar a proteção De aliados E o escudo Em todo mundo Antes do Aue 1 Depois A sentinela do túmulo Vai colocar aqui O aumentar defesa E o bloquear Malefícios E aqui a Godseeker Anir Vai estar estendendo Tudo isso Pra que? Pra que no Aue 2 Eu também ainda tenha O escudo A proteção de aliados O aumentar defesa A proteção contra Malefícios E pro atordoamento A sentinela do túmulo Já não tem mais A proteção de aliados Mas ela vai ter sim O aumentar defesa E também A proteção contra Malefícios Então Muito forte Essa composição aqui também Com um campeão Tomando duplo turno Aqui antes do Aue 2 Ah Young Mas eu não tenho Esses campeões aí Que colocam Por exemplo A proteção contra Malefícios Por dois turnos Eu só tenho Uma marcada Ou um Yarr Cinzento Por exemplo Que coloca a proteção Contra Malefícios Por um turno O que que vai acontecer? Mas eu tenho O Esmagacrânios Por exemplo Olha só que legal Essa outra composição aqui Eu vou usar aqui O Esmagacrânios E aí vocês vão falar pra mim Ah Young Mas o Esmagacrânios É só três turnos De tempo de espera Por que você tá colocando ele 4-3 Porque dessa forma aqui Por último E por que que eu quero fazer ele Colocar o atordoamento dele A habilidade 2 dele Aqui tá Pelo seguinte Se eu coloco a habilidade 2 dele aqui Vai tá todo mundo Com contra-ataque E proteção de aliados Então o chefe do clã Ele vai obrigatoriamente Focar no Esmagacrânios Você não sabe por que que isso acontece Assiste o meu vídeo Sobre como Como focar o atordoamento Num campeão E aí Dessa forma O Esmagacrânios vai tomar aqui Aí você vai falar Young Mas a gente vai perder A proteção de aliados E o contra-ataque Eu vou usar também O extensor de benefícios Vou usar aqui A Guerreira da Areia E eu vou usar a marcada Como o último campeão aqui Pra ela tomar o turno E colocar o aumentar defesa E a proteção contra malefícios aqui E essa composição aqui Faz com que o Esmagacrânio Esteja imortal no atordoamento Mas ele vai tomar atordoamento mesmo Ele vai ser atordoado Então o que que vai acontecer A habilidade dele Que era 3 turnos de tempo de espera Como ele tá sendo atordoado Vai passar pra 4 turnos Então eu boto ele Pra rodar 4-3 Já que ele vai tá Tomando atordoamento E a habilidade dele Vai tá sendo usada A cada 4 turnos A marcada Vai tá usando aqui O aumentar a defesa E a proteção contra malefícios Logo na sequência A Guerreira da Areia Vai tá estendendo Todos esses benefícios Que ainda vão tá ativos Ou seja A gente vai ter pro Aue 2 Também o contra-ataque A proteção contra A proteção de aliados O aumentar a defesa E a proteção contra malefícios Também Então aqui Uma outra composição criativa Beleza galera Isso aqui é pra vocês Terem muita criatividade Tá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a composição Que eu criei esses dias Essa eu criei Pra um aprimoramento Que eu fiz lá No chefe do clã Tá Então o que que eu usei aqui Olha só Usei uma Martyr 4-3 Pra fazer mais ou menos A mesma coisa que eu fiz ali Então olha só A Martyr Ela tá tomando duplo turno aqui Colocando o aumentar a defesa E o contra-ataque aqui A Kyoko tá colocando A proteção de aliados Em todo mundo aqui A Guerreira da Areia Tá aumentando a duração De todos os benefícios aqui E nessa composição A Martyr Ela tá tomando atordoamento O atordoamento Vai na Martyr A Martyr Toma o atordoamento E como a Martyr Toma o atordoamento Ela coloca as habilidades dela A cada 4 turnos Dessa forma a gente não precisa De uma proteção Contra o malefício Contra o atordoamento Ah e na verde Bom se você quer testar na verde Você pode vir aqui Na minha calculadora E clicar aqui Em chefe de clã espiritual E aí ele vai colocar aqui O malefício Vocês vão ver que vai bagunçar tudo Pra esse aprimoramento específico Eu criei uma outra composição aqui Com o Bedel Casar Dessa forma aqui A gente conseguiu rodar Mais ou menos Bem a composição Ficou um pouquinho pior Mas funciona também Então galera Sejam criativos Com as composições de vocês A composição 4-3 Eu acho que ela é O que você tem que fazer Pra tirar pelo menos Três chaves Talvez duas chaves No Ultra Eu acho que é Muito, muito difícil Você conseguir fazer Ultra em duas chaves Numa composição Um pra um Por exemplo Mas se você quer evoluir Mesmo e buscar Uma chave no Ultra Você tem que passar Pra uma composição Dois pra um E existem três composições Dois pra um Principais E você pode mais uma vez Vim aqui nos presets Da comunidade E você vai achar aqui As composições 2 pra um As três composições 2 pra um Principais A primeira delas É a composição Batman A mais conhecida De todas Pra quem usa Bat Eater Ou Batman Eater Essa aqui é a base Então pra fazer Pra fazer essa formação Você necessita Obrigatoriamente Sem substituições De um buscador Não tem como Substituir o buscador Nessa composição Batman E os outros campeões Vão estar nessas velocidades 265 239 248 E 220 Por que eu acho Que uma composição 2 pra um É tão importante Porque primeiro Campeões que tem habilidades 4 e 3 E são campeões de dano Funcionam super bem Aqui Você pode usar apenas Uma fene aqui Que você vai ter venenos O suficiente Pra trabalhar essa composição Outra coisa Campeões que tem habilidades 4 Com 3 turnos de tempo de espera Eles vão conseguir Usar a habilidade deles 2 vezes Então por exemplo Em vez de você ter que trazer aqui 2 campeões de aumentar a defesa Ou um campeão de aumentar a defesa Com extensor Você pode trazer apenas Um campeão de aumentar a defesa Porque ele vai ter 2 oportunidades De usar a habilidade dele De aumentar a defesa Durante a rotação E você pode fazer ele usar Uma delas antes do Aue 1 E outra antes do Aue 2 E aí Tá tudo certo Você só vai precisar De um campeão Pra isso Tá Além disso Você vai ter aquele Um campeão Que vai terminar ali Os turnos dele Sempre Tá Então é bem bacana Dá pra fazer composição imortal Isso aqui dá pra fazer Composição não imortal Dá pra fazer diversas Composições aí Você tem um Smagakran Você pode colocar ele Por último aqui Ele vai dar o contra-ataque Pra galera E etc Tá Então composição 2 pra 1 Pra mim É o que é o mais avançado Das composições aí É o que é o mais forte Tá Então Composição com o buscador É Batman Pra O que eu acho que é bom e ruim Nessa composição Ela é super fácil de fazer Dá pra você colocar Basicamente todos os campeões Aqui Provavelmente você vai poder colocar Até turno 7 de turno extra Nesse campeão aqui De 220 de velocidade Então dá pra fazer Muita Muita coisa aqui Que essa composição Ela funciona Muito fácil E bem tranquilo De montar Qual que é a desvantagem? O fato de o buscador Tomar um turno extra Aqui Atrapalha um pouco Na composição Dependendo dos campeões Que tu vai trazer Então tem que tomar Bastante cuidado com isso Certo? Outra composição aqui Muito forte Vai ser a composição 2 pra 1 Com Lídia Que é a composição Que eu uso Pro meu time De 200 milhões Sem Crisky A única coisa Que você vai ser Obrigatória aqui Pra essa composição É a Lídia Tá Na verdade funciona Com o Boticário também Mas eu vou mostrar Uma alternativa Com o Boticário Com a Lídia Você vai colocar Aqui 269 na Lídia E um extensor De benefícios Com o 255 Os outros campeões Tanto faz Aqui tá Brogni Torag E Iron Brago Porque foi o que eu usei No meu time De 200 milhões Sem Crisky Mas você pode usar Qualquer outras coisas Aqui pra completar Essa composição E aí você usa De acordo com o que você tem De acordo com a sua criatividade Qual que é a grande vantagem Dessa composição aqui? Como tem um extensor De benefícios E você consegue trazer Muitos campeões aqui Que vão manter sempre aí Olha só a quantidade De benefícios Que eu tenho ativos Aqui durante a composição Então é muito benefício Outra grande vantagem É que a Lídia É um campeão insano Ela vai trazer Diminuir defesa Enfraquecer Bloquear benefícios Pra bloquear Ou aumentar Ataque do chefe do clã Ela vai trazer Aumentar a velocidade Vai trazer também O fortalecer Pro seu time Tá Então muito forte Essa composição aqui Uma alternativa Pra essa composição É o 2 pra 1 Barato Que eu anotei aqui Então como é que funciona Esse daqui Você vai ter alta Catum aqui em primeiro Repara que você pode Fazer essa composição aqui Com o Boticário Também Tá Como que você vai fazer Em vez de colocar Essa velocidade Que tá aqui Você vai colocar True Speed Essa velocidade Que tá aqui do lado Nos seus campeões Por quê? Porque você não vai ter Acesso aos 19% De aura Tá E qual que é a vantagem Dessa composição As mesmas Da composição Que eu acabei De descrever Tirando que você Não vai ter A Lídia Infelizmente Mas aí você consegue Fazer ela de forma Muito mais barata Eu fiz essa composição Aqui já Algumas vezes E ela é muito Muito forte E a outra composição Que eu diria Que é 2 pra 1 Que é muito forte Também É o Papa Astronauta Que foi eu Que inventei Essa composição aqui Essa composição Ela é uma versão Como se fosse o Batman Só que em vez De usar o buscador Você vai usar o Deacon E aí as velocidades Ficam um pouquinho Maiores Para os campeões Mais rápidos E um pouquinho Menores Para os campeões Mais lentos Tá Mas ela é a mesma Coisa que uma Composição De Batman Só que ela é Com o Deacon Tá Então basicamente Essa é a ideia Aqui não tá Você vai ter que adicionar Aqui 100 Aqui na velocidade De base Por que? Porque você vai estar Usando os 19% De aura Para os seus campeões Então tá aqui Pronto Ela tuna aqui Bem direitinho E vai funcionar 2 pra 1 Beleza? Bom galera Eu quero que vocês Me ajudem Com essa calculadora Como sempre Tá Se vocês verem Algum bug Ou tiverem Algum feedback Alguma ideia Vocês vão no meu Discord E falam lá no Discord Na seção Site Bugs E sugestões Tá Então vai lá E fala lá Não adianta me dizer Pelo Discord Pelo Whatsapp Pelo Youtube Pelo Facebook Eu só aceito Sugestões pro site Pelo Discord Beleza? Mas usem Usem porque essa ferramenta Aqui vai ser animal A gente tá terminando De adicionar Os campeões A gente tá adicionando Cada vez mais Formações aqui Nesse preset Da comunidade Vai entrar os times De demita Vai entrar mais opções De times aqui Então fiquem de olho Tá? E a gente vai tá Cada vez mais Aprimorando essa parte Do dano Que é o próximo passo Que a gente quer dar Logo depois A gente terminar De colocar todos os campeões E os presets De times prontos Tá? A gente vai botar A questão do dano E você vai poder Vim aqui Colocar o seu time E ele vai te dizer Uma média De mais ou menos Quanto você vai tá batendo Com o seu time Do chefe do clã aí Só que eu preciso Dar a ajuda de vocês Pra vocês me passarem Os feedbacks E os bugs aí Então comenta lá No discord Beleza? Galera Espero que vocês tenham Aproveitado esse vídeo Espero que ele não tenha Ficado muito longo Deixa aí embaixo pra mim O que vocês acharam E se vocês pretendem Mudar a composição Do chefe do clã de vocês Pra alguma dessas Que eu sugeri aqui hoje Beleza? Qualquer dúvida Entra aí nos nossos grupos Espero que vocês tenham Curtido Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau 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 Tchau